Já hoje aqui, do nosso presidente, vou falar uma coisa pra vocês aí, viu? Corridão! Ninguém fala com ninguém! Momento de muita expectativa no CT ABCCT aqui em Atibaia, São Paulo. É o décimo paro de nossa programação. Nós vamos vivenciando as fortes emoções dos 1.660 metros com partida e movimento a todo risco. Na baliza 1, impossível. Na 2, marcial. Na 3, retrata NK. Foi dada a largada. Na 4, Tweet Valent. Na 5, nós temos MV Antártico. Nós temos, nesse primeiro momento, na primeira posição, o impossível com o Jockey Adriel. Pela raia de fora, vai conduzindo o Jockey Tiago Martins com o Tweet Valent. Partindo de 4ª baliza, é o 2º colocado. 3ª posição para retrata NK com o Jockey Marquinhos Dai. Felipe Marques, o grande presidente Feu, com o 4º colocado. Na 5ª posição, temos Marcial. Vamos conduzindo, ajeitando as velocidades. Na 2ª parte da... ... antecedendo a 1ª curva, que vem na reta principal. Nós temos na 1ª posição, o Inocente Impossível com o Adriel. Na 2ª posição, vem ele. Com o Tweet Valent, é o Jockey Martins retrata NK, o 3º colocado. Você que me acompanha pelas lentes do YouTube, a BCCT Trotador, pela página do Facebook Cavaleiro News. Seja muito bem-vindo. Aos 1.660 metros, temos na 1ª posição, o Inocente Impossível com o Jockey Adriel. Pela raia de fora, nosso Jockey Tiago Martins com o Tweet Valent, é o 2º colocado. Pela raia de dentro, no caixote, tem ele, o Marquinhos Dai, com o retrata NK, o Trotador de muita velocidade. Pela raia de fora, também na 4ª posição, temos ele, MVKW Antártico com o Felipe Marques Alfeu. Vamos conduzindo agora, perfilados na 1ª parte da reta oposta. É a última passagem na oposta. Última passagem na oposta, agora nesse momento, na 2ª parte. Nós temos um céu maravilhoso em Atibaia, nesse dia 13 de agosto. É o grande prêmio Brasil que nós estamos vivenciando. Este é o 10º paro do nosso programa. 3ª a 10, 2ª categoria. Você vale demais a sua torcida. Ninguém fala com ninguém neste momento, senhoras e senhores. Retrato NK pela 3ª roda. Pela raia de dentro, nós temos o Tweet Valent. Pela raia de dentro, na 1ª roda, nós temos ele, com o Inocente Impossível. conduzindo para ser o grande campeão. Não perde, não perde mais, Retrato NK.